Olha, você sabe por que eu casei com ela? Porque ela conta historinha pra mim dormir. E ela tem uma historinha, eu gostei muito dessas criancinhas. Ela vai contar pra vocês, conta a historinha do jumento. Quem já viu um jumento? Quem sabe imitar um jumento? Ixi, sabe imitar um jumento? Não? Ninguém sabe imitar o jumento? Qual que é o barulho que o jumento faz? Eu não dou conta de fazer porque eu tô até ruca. Mas, um dia em Jerusalém, houve uma grande festa. E as pessoas aplaudiram. E as pessoas... Teve uma pessoa que até jogou um manto assim no chão, pro jumento passar. Aí o jumento chegou em casa. Jumento é parecido com um cavalo. Parente. Aí o jumento chegou em casa e falou assim pra mãe dele. Nossa mãe, eu tô importante. Eu entrei lá em Jerusalém. Todo mundo falou, osana nas alturas. Todo mundo me aplaudiu. Teve uma pessoa até que botou uma capa no chão pra mim passar em cima. Aí a mãe do jumentinho disse pra ele assim, meu filho, volta lá em Jerusalém amanhã pra gente ver o tanto que você tá famoso. Aí ele foi. Aí ele voltou triste. Falou, mãe, não sei o que aconteceu. Eu passei, ninguém me reconheceu. Teve gente que até me enxotou. Falou, sai bicho, sai pra lá. Aí ela falou assim, pois é meu filho, sem Jesus você não é ninguém, não passa de um jumento. Então sem Jesus a gente não é nada. O bispo Rodrigo tem uma música que diz assim, sem Jesus quem não acredita em Deus é mané. E é mesmo. Sem Jesus nós não somos nada. O bispo Rodrigo tem uma música que diz assim, sem Jesus quem não acredita em Deus. O bispo Rodrigo tem uma música que diz assim, sem Jesus quem não acredita em Deus. Tchau. A CIDADE NO BRASIL